E aí pessoal, esse aqui é o Amazfit BPU, mais um smartwatch fitness com a marca da Xiaomi. Tela colorida, a prova d'água, muito completo, são mais de 60 modos de esportes, dentre eles corrida, caminhada, ciclismo, natação, luta, com certeza tem um para o seu tipo de exercício. Sensor SPO2, que mede a quantidade de oxigênio no sangue, excelente agora em época de pandemia. Tem monitoramento de passos, calorias, frequência cardíaca com resultados bem precisos. Possui calendário do ciclo menstrual para as mulheres, monitoramento de sono e cochilo da tarde. Alguém ligou ou chegou notificação do WhatsApp, é só olhar para o relógio. Tem controle de música, uma infinidade de watch faces. Muito legal galera, funciona tanto em celulares Android como em iOS. Importei o meu BPU da Xiaomi pela Banggood, direto da China, chegou em apenas 14 dias, sem taxa nenhuma. Esse tipo de produto normalmente não é tributado. Caso tenha interesse no smartwatch, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, já com cupom de desconto. E aproveita aí que o frete é grátis, beleza? O Amazfit BPU é bem parecido com o BPS que eu tenho aqui também, só que com uma tela melhor, mais recursos. Construído em policarbonato, é bem nevinho, pulseira em silicone. Sua tela é colorida de 1.43 polegadas, IPS, tem um excelente brilho mesmo diante do sol. A tela é ativada apenas levantando o pulso. A gente pode mudar o watch face dele, tem muitas opções no aplicativo, muitas mesmo. Relógio digital, analógico, vários estilos divididos em categorias, todos coloridos. E o legal também é que dá pra personalizar colocando uma foto sua, por exemplo. A que eu mais curti foi essa aqui, mostra a hora, a bateria, data, passos, batimentos, calorias perdidas. Muito bom pra monitorar nossa saúde. Deslizando pra esquerda a gente tem a meta de atividades, frequência cardíaca, SPO2. Pra medir é só ajustar bem o relógio no pulso e aguardar. A saturação normal de oxigênio no sangue pra maioria das pessoas saudáveis é entre 95% e 100%. Abaixo de 90% é considerada uma emergência clínica pela OMS. Médicos que atendem pacientes graves com Covid-19 relatam que eles podem ter um nível de saturação de oxigênio entre 70% e 80%. Então é sempre bom ficar de olho. Tem também o nível de estresse, medi o meu aqui, tô bem tranquilinho. Valor do pai, que representa sua condição física baseada na sua atividade semanal, oscila entre 0 e 125. O ideal é chegar num valor igual ou superior a 100. Quem consegue atingir esse valor tem menos risco de doença cardiovascular e sua expectativa de vida aumenta cerca de 8 anos em comparação às pessoas que não atingem essa pontuação. Na hora do exercício não precisa nem tirar o celular do bolso, tem controle de música. Recebeu uma ligação, chegou uma notificação no celular, já mostra tudo na tela do relógio, é bem legal. Clicando no botãozinho ao lado a gente tem acesso a todos os recursos, inclusive o de rastreamento de ciclo menstrual para as mulheres. Monitoramento de sono, exercício de respiração, alarmes, clima, o tempo, contagem regressiva, cronômetro, disparador de fotos, encontrar telefone caso você tenha perdido. E tem mais um monte de funções. E claro, tem também os modos de exercício, são mais de 60 modos, corrida, esteira, ciclismo, caminhada, natação, pular corda, dança e mais um monte aqui separados em categorias. Tem até pesca galera, certeza que tem um que se encaixa para o seu tipo de treino, passatempo. Coloca uma musiquinha, um fone de ouvido e vai treinar. Marca o tempo, distância, calorias perdidas, velocidade, passos, batimentos. O único contra é que ele não tem GPS integrado, você precisa do celular se quiser marcar um percurso, por exemplo. É a prova d'água, resistente a até 50 metros de profundidade. O carregador é magnético, a bateria é de 230 mAh, pode durar até 9 dias, dependendo do uso. O app usado é o Zappi, antigo Amazfit, você pode baixar no seu Android ou iOS. O app é bem completinho, facinho de mexer. Para adicionar o relógio é só ir em perfil e adicionar. Todos os dados coletados pelo smartwatch são sincronizados com o aplicativo. Tem toda a parte de configurações também, ferramentas. Em loja é onde a gente altera o watch face dele, como eu disse tem centenas de opções no app, fica até difícil de escolher. E você pode colocar uma imagem de fundo, sua foto. Em notificações, a gente seleciona os apps para receber as notificações no relógio, do WhatsApp, Instagram, YouTube, você que escolhe. Sempre que chegar uma mensagem, já aparece na telinha do relógio. Se alguém te ligar também, você vai saber quem está ligando, só não dá para atender. Em monitoramento de saúde, a gente escolhe se quer monitorar a frequência cardíaca o dia todo, emitir um alerta também quando o valor é atingido. Entre outras opções aí, é bem facinho de mexer. Esse então galera, é o Amazfit BPU da Xiaomi. Curti bastante o relógio, é bem completo. O único contra mesmo é a falta de GPS, né? Mas tem muitas funções para cada tipo de exercício. Excelente para monitorar a nossa saúde com dados bem precisos e não custa caro. O link dele está aqui na descrição do vídeo com cupom de desconto. Se curtiu, deixe o joinha e inscreva-se no canal. Valeu galera, até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho